Vamos saber agora quais são as novidades para esse fim de semana em Pirapora e região na Agenda Cultural com o Elcio Woodson. Se liga na Agenda deste final de semana em Pirapora e toda a região. Hoje, sexta-feira, temos o quê? Adivinha o quê? A tradicional feirinha, isso mesmo! Como comidas típicas, artesanato, muita gente bonita, você só encontra na feirinha de artes e culturas daqui de Pirapora. Tá afim de curtir um bom cinema? O foco é em Bonitizeiro. Três dias de cinema, cine, séries, cultural, sexta, sábado e domingo, lá na Praça Beira Rio. Tem um telão lá, leve toda a família e curta os melhores filmes brasileiros. E domingão, pra quem curte muita aventura, vai ter a segunda edição do Desafio nas trilhas do Velho Chico. Munda sua bike e vamos nessa! Pois é, galera, lembrando que semana que vem tem muita coisa boa. Eu tenho um forró de vaso da palma com o João Bosco e Vinícius. Mas isso eu deixo pra semana que vem. Falou, galera! Vamos que vamos e até semana que vem com mais Agenda!